O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com o programa da Tamires. E hoje eu estou no Instituto do Pulmão. Já estive aqui, já conversamos com o Dr. Carlos Eduardo sobre tabaco e também cigarro eletrônico. Mas hoje nós estamos aqui para conversar com a Jéssica Maiara. E também um assunto bastante importante. A Jéssica Maiara é psicóloga e hipnoterapeuta. Terapia do esquema Epinose Adultos. Então quer dizer que ela atende só adultos. Isso. E se não for, ela vai falar isso para mim. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço porque é muito bom trazermos sempre assuntos diferenciados para vocês. Assim, vocês ficam sabendo também e conhecendo, sabendo dos grandes profissionais que a cidade de Foz do Iguaçu tem. E o nosso intuito é isso. Eu vou conhecendo os profissionais da área da saúde e vocês também ficam sabendo dos profissionais que por aqui tem. Vamos falar de um tema bem importante hoje? Vamos, com certeza. Importantíssimo, né? Verdade. Gente, hoje nós vamos falar sobre o que é a saúde mental. O que a Jéssica trabalha muito. E deve ter muitos, né? Bastante, né? É um trabalho que tem aumentado muito a busca pela saúde mental, depois da pandemia aumentou muito. Aumentou muito os casos de ansiedade, aumentou muito a demanda de saúde mental de uma maneira geral. E a gente fica feliz em cada vez ter mais visibilidade. A saúde mental muitas vezes é um assunto ainda tabu na nossa sociedade. E a gente fica feliz de poder falar sobre isso. É importante, é importante para as pessoas saberem reconhecer também a sua saúde mental. E é verdade. Você atende só adultos? Agora atendo só adultos, né? Já passei por... já atendi crianças, atendi adolescentes. Fui me especializando ao longo dos anos e hoje a minha preferência é atender adultos. E por que esta preferência, Jéssica? Eu vejo uma demanda... tem nas outras, né? Com certeza. Mas a gente vai passando a profissão e a gente vai vendo a afinidade. Eu acredito que cada profissional vai vendo a sua afinidade no nicho de atuação, com qual faixa etária. E eu fui me identificando com adultos. Pela linguagem que consegue falar com adultos. O próprio adulto consegue ir lá e resolver o que ele precisa resolver. Pra mim eu fui criando uma afinidade com os adultos e preferi atender só adultos. Então ficou neste... E também a gente sempre tem uma base teórica de atendimento, né? Pra atender a criança é uma base, atender a adolescente é outra base, atender adulto vai ser uma outra base. Então eu preferi também direcionar o meu estudo para adultos. Verdade. Jéssica, as queixas, quais são, principalmente depois da pandemia? Ansiedade. Ansiedade. Com certeza. A ansiedade é uma demanda muito alta que a gente tem recebido. As pessoas têm reclamado muito, têm falado muito sobre a ansiedade, né? Então é bem comum as pessoas falarem, não só para os profissionais, mas em trabalho, para amigos. Estou ansioso, estou me sentindo ansioso, não durmo porque estou ansioso, estou ansiosa, estou tendo crise de ansiedade. Quando consegue reconhecer? Porque muitas vezes não consegue reconhecer. Então com certeza hoje, né? E o que chega muito para mim também é a demanda de ansiedade. Mas conversando entre os profissionais, a demanda muito grande é a ansiedade. O que é uma ansiedade normal? Porque diz que todos nós temos um pouquinho, né? Com certeza, né? Uma ansiedade normal, uma ansiedade funcional. Deixa eu explicar um pouquinho o que tem dito muito da ansiedade como só ruim, né? E não é bem assim. A ansiedade, quando a gente vai ter algo importante para fazer. Por exemplo, estou fazendo aqui uma entrevista com vocês e eu posso ficar ansiosa, né? Algo do meu dia a dia, né? Sim, tanto você quanto eu. Exatamente. Então quando a gente tem algo para fazer, uma entrevista de emprego, vai chegar alguém que você está com saudade, você tem algo desafiador para enfrentar, vai gerar uma ansiedade, né? Uma ansiedade funcional. Quando tem algo para acontecer e você sente ali um... As pessoas falam friozinho na barriga, está tudo bem, vai ser uma ansiedade normal. Também por alguma coisa difícil, né? Então, um exemplo, você está com alguém que você ama doente, vai ser normal você sentir uma ansiedade. Você está esperando uma notícia que você sabe que pode não ser tão boa. Vai ser normal ter essa ansiedade. Agora, a crise de ansiedade, ela vai ser um tremor, vai ser um ataque cardíaco, vai ser uma sudorese, gela as mãos. Às vezes, algumas pessoas têm muita ânsia. Esses sintomas físicos, aí a gente vê como uma ansiedade disfuncional, que ainda assim não vai ser uma ansiedade patológica, né? Então, a pessoa pode ter crises ali de ansiedade, ou sentir uma ansiedade, mas mesmo assim não ser uma ansiedade patológica, né? Que ela vai sentir de uma forma muito e muito recorrente. Então, essa é a ansiedade funcional, mas se ela passar da medida no sentido da pessoa começar a passar mal, mesmo que tenha um motivo aparente, ela vai ser disfuncional. Agora, tem pessoas que sentem ansiedade no dia a dia, sem nada estar acontecendo. Acorda com ansiedade, vai trabalhar com ansiedade, aquela angústia. Não dorme direito. Não dorme direito, come muito, come pouco, dorme muito, dorme pouco. Que ela percebe que no dia a dia, sem um motivo aparente, a ansiedade está vindo de forma recorrente. É muito importante buscar um profissional da saúde mental, para ver se talvez ele tenha uma ansiedade patológica. Verdade. Pessoa que fica roendo a unha. Roendo a unha também, né? Roendo a unha, às vezes puxando o cabelo, né? Eu já vi isso. Mordendo os lábios também. Sim, sim, sim. Prende muita mandíbula. São sinais de uma ansiedade possivelmente patológica. Agora, esse tipo de ansiedade, Jéssica, pode levar a uma futura depressão ou não? Pode, pode sim, né? Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente pensar que cada um de nós tem uma complexidade para nossas vivências, para as coisas que nos acontecem. Então, por exemplo, a ansiedade. Eu começo a ficar muito ansiosa para trabalhar. E aí eu não vou, não trato a ansiedade, deixo passar e daqui a pouco eu começo a pensar que talvez eu não goste mais do meu trabalho. E isso vai me gerar um desânimo. Que não é mais interessante. Que não é mais interessante. E aí a gente tende a ir, né? Eu sempre falo que os pacientes, eles só procuram quando eles estão doentes. Eles não procuram quando tem os primeiros sinais. Quando eles estão bem. Aí a pessoa vai indo, vai indo. E aí pode sim se tornar uma depressão. Porque geralmente é isso. Eu vou protelando, protelando. Amanhã vou estar melhor. Amanhã eu já não tenho mais nada disso. Eu só estou assim porque está acontecendo a seguinte situação. E não é assim. E não é assim, né? Mesmo se estiver acontecendo, ainda assim a ansiedade tem que ser de uma forma funcional, controlada, né? E não uma crise de ansiedade. Agora, tem aquele jeitinho? Tem como você se policiar e controlar a tua ansiedade? Tem, tem sim, né? Um exercício muito eficaz que a gente tem aí na palma da mão é o exercício de respiração, né? Eu falo para os meus pacientes. É o remédio que você pode levar para todo lugar. Então, se concentrar na respiração é uma forma de aliviar a ansiedade. Procurar alguma coisa no ambiente para se concentrar é uma forma de aliviar a ansiedade. Exercícios físicos, alimentação balanceada é uma forma de controlar a ansiedade. Descanso é uma forma de controlar a ansiedade, né? A gente tem que ter vários cuidados para tanto controlar a ansiedade quanto para não desenvolvê-la. É, porque você até falou de concentração, né? Porque tem tantas pessoas que ela começa a fazer algo, ela não consegue terminar, ela começa uma outra e vai. Ela vai sempre começando algo diferente e não termina nenhuma. A minha visão é que a gente está num momento de sociedade que é cobrado muito a gente de uma hiperprodutividade. Toda hora você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que acordar cedo, você tem que meditar, você tem que ler, você tem que trabalhar, você tem que ir para a academia, você tem que, tem que, tem que, tem. E aí uma hora não tem como, né? Eu pego uma coisa, não dou conta de fazer, eu lembro que eu tenho outra coisa, eu vou lá também, não dou conta de fazer e isso vai gerar muita ansiedade. As pessoas que sofrem de ansiedade, elas falam muito sobre começar uma atividade e não conseguir terminar. E aí depois se sente culpado, ah, eu tinha aquilo para fazer, mas aquilo eu não consigo terminar, eu não consigo fazer. Isso vai gerar uma ansiedade, isso vai gerar um estresse. Não é só por causa de uma hiperprodutividade, né? Mas se você for pensar ali nas mídias sociais, principalmente, a gente está sendo cobrado de fazer muita coisa, de ser muita coisa, de dar conta de muita coisa e não estamos dando conta de muita coisa. Não tem como, não acho possível a gente dar conta de muitas coisas durante o dia. É isso, eu vou para o comercial e eu volto já já com a psicóloga Jéssica Maiara e vamos continuar na Zulatipapa. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho No Cicred o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Já de volta do nosso comercial Eu estou conversando com a Jéssica Maiara Ela é psicóloga e hipnoterapeuta Estamos no bate-papo aqui sobre a ansiedade E aqui a saúde mental, né? O que é a saúde mental? Que é o nosso tema de hoje Maiara ou Jéssica Vamos falar um pouquinho dos sintomas da depressão Tudo bem Vou falar alguns sintomas clássicos da depressão E um que talvez não seja tão clássico assim Mas vamos para os sintomas clássicos Desânimo é um sintoma clássico Tristeza Também sem motivo aparente Então quando a gente tem um motivo para estar triste Para estar ansioso Está funcional Mas tristeza sem motivo aparente Desânimo Perda do prazer de fazer coisas que gostava De fazer Não ter vontade de ficar com as pessoas que gostam Também é um grande sinal Não ter vontade nem do banho Com certeza Um grande sinal também da depressão É não conseguir se cuidar E daí não conseguir se cuidar Vai vir dentro da higiene pessoal Tomar banho Escovar os dentes Se cuidar Pentear cabelo Também é um sinal E um sinal que não é conhecido Da depressão Que não é tão clássico A gente pensar em depressão É irritabilidade E a pessoa está muito irritada Está muito irritada Também sem motivo aparente Ou fica muito hipersensível Aos estímulos Então tudo estressa Tudo estressa Tudo fica bravo É um grande sinal da depressão Que às vezes as pessoas não se atentam Depressão não é só tristeza Depressão é também tristeza Mas depressão são muitas coisas Que não são só tristeza Então às vezes a pessoa está sofrendo de depressão Só que ela não está triste Por exemplo Ela tende que trabalhar Às vezes é comum chover Ah mas a pessoa trabalha A pessoa faz isso Como que ela está com depressão Porque a gente tem aquela imagem ainda Da pessoa deprimida Só deitada na cama Sem fazer nada Também é Mas a pessoa em depressão Ela pode estar Levando o dia a dia aí Nas costas Difícil né Mas ela está em depressão Então Desânimo Falta de prazer Falta de Ter vontade De se cuidar Irritabilidade São sintomas clássicos Da depressão E que também tem que prestar Muito atenção Para não deixar também As coisas se agravarem mais É Infelizmente né As pessoas deixam as coisas Se agravarem Dentro da sua saúde Mas assim Uma coisa delicada Que tem acontecido muito Na nossa sociedade É o índice de suicídio Né O índice de suicídio Ele é muito alto E ele é muito em decorrência Aumentou muito depois da pandemia Também Com certeza E ele é muito em decorrente Da depressão Então as vezes As pessoas que estão Em depressão Ela tem vergonha De falar Que ela está sentindo aquilo Né As vezes Ah mas você só Por que você não levanta E vai fazer tal coisa A pessoa não consegue Fazer aquilo Ou a pessoa mesmo Não consegue se reconhecer De ela estar fazendo Tudo que ela precisa fazer Mas ela sente um desânimo Uma falta de prazer Então é muito comum A gente ouvir Ah mas a pessoa Nem parecia que ela tinha depressão Como que ela se matou Né Como que houve o suicídio Ninguém percebeu nada Né É importante a própria pessoa Se perceber Mas também as pessoas Em torno perceber Né Perceber quando aquela pessoa Está muito desanimada Quando ela não quer fazer muita coisa Quando ela está muito irritada Porque as vezes A pessoa mesmo Ela não consegue ver Né Então alguém com gentileza Né Porque As vezes as pessoas As pessoas falam as coisas Ah você tem que buscar Um psiquiatra Você tem que buscar Um psicólogo De uma forma ofensiva Né E não é para ser ofensivo Né A saúde mental Todas essas demandas Fazem parte do nosso dia a dia Então prestar atenção Nas pessoas que estão em volta E falar com gentileza Olha o que você acha Olha o que você acha De buscar um profissional Fazer uma consulta Fazer uma avaliação Para ver por que você está assim A prevenção sempre é uma melhor saída Porque tem muitas pessoas Que elas preferem procurar um amigo Para conversar Para desabafar Que nem sempre é bem-vindo também É verdade Jéssica Então E quando fala assim Você deve procurar um profissional Um psicólogo Um psiquiatra Uma coisa parecida Você está me chamando de louco Né Ou de louco Alguma coisa assim Para que as pessoas pensam isso Né E não pensam assim Realmente eu preciso procurar Procurar um profissional Para que ele me ajude psicologicamente Para que eu possa continuar A minha vida De boa A forma com que a saúde mental Foi conduzida Há muitos anos E não tantos anos assim Era com esse estereótipo Né Ah da pessoa é louca A pessoa fica amarrada Tem uma questão sócio-histórica Aí no meio também E daí a pessoa Às vezes Um fala de forma ofensiva O outro também Às vezes escuta De forma ofensiva E não tem nada a ver Com louco Né Não tem louco O máximo que vai ter É a pessoa que possui Né É a portadora De algum transtorno mental E que Com o tratamento Ela vai ficar Funcional Ela vai ficar equilibrada Mas ainda a gente Está lutando Para sair Desse preconceito Desse tabu Contra a saúde mental Do tabu Em relação A buscar um psicólogo A buscar um psiquiatra A gente está lutando Por isso que Entrevistas como essas São muito importantes Para a pessoa ver Que A demanda mental Pode acometer Qualquer um Qualquer um mesmo De verdade Inclusive crianças Né Então não tem por que Falar com esse preconceito E também não Ouvir com o preconceito Mas eu quero falar Em especial As pessoas que vão Orientar algum familiar Alguém a buscar uma ajuda Não fale De uma forma ofensiva Não fale na hora De uma briga Não fale na hora Que você vê Que o outro Está muito sensível Porque a tendência É falar de uma forma ofensiva E a outra pessoa Vai ficar Mais chateada Ainda em buscar uma ajuda Então chega E conversa normal E orienta Né De uma forma Gentil Eu acho que Essa que é a saída Não E é verdade Porque as vezes A criança Ou adolescente Ele está Jogado em uma cama Não tem vontade De fazer nada Geralmente as vezes O familiar fala Seu preguiçoso O que está acontecendo Não faz porque não quer É Não faz porque não quer Eu cheguei até A conhecer uma família Assim Até que o menino Veio Ao suicídio Mas Eu acho que As famílias Hoje em dia Tem que prestar Muita atenção Né Nos integrantes Da família Ali No pai Na mãe Na avó Nos filhos Né Netos Porque as vezes Pode aparecer Alguma coisa E Nossa Aconteceu isso Nem sabia Que eles tinham isso Ou coisa parecida Porque quando começa Com o profissional Não é uma vez só Você tem que seguir As vezes um tratamento As pessoas confundem As vezes O profissional da saúde mental Como uma conversa Né O profissional da saúde mental Ele não vai ficar conversando Nós temos A direção Para um tratamento Tanto psiquiatras Quanto psicólogos Então a gente faz Uma avaliação No caso de adolescente E crianças Uma avaliação Com a família E nós vamos seguir Um tratamento Que é muito importante Ter início Meio E fim Né E sim As pessoas A gente tem que se olhar Né Em especial As pessoas ali Do núcleo familiar O pessoal mudou Muito o comportamento Aquele comportamento Tá se mantendo Preste atenção Busque um profissional Pra ter uma ajuda Rápida Né E E não Não prolongar A pessoa não ficar mais doente Infelizmente As vezes não tem mais solução Que judiação Pra gente encerrar Claro O estresse Como lidar com o estresse Nossa Aí eu Todo mundo Tá um pouco estressado Né Também acho É Virou moda Também Né Mas de novo Acho que vem pra Pra produzir demais Né A gente tá se cobrando E cobrando o outro E Todo mundo se cobrando De produzir demais Priorize tarefas Chega lá no domingo De noite Pense o que que você tem que fazer Durante a semana Ah Tem que pagar a conta Tem que fazer uma entrevista Eu tenho que Né O que que eu vou fazer E aí eu vou definindo Prioridades O que que eu posso Né Consigo fazer Na segunda O que eu preciso fazer Na terça Porque essa falta De organização Gera um estresse Eu acho que o que mais gera O estresse É a falta de organização Do que eu preciso fazer Do que eu posso fazer Que dia eu tenho que fazer Sabe quando a gente Lembra assim Ah Hoje é sexta-feira Ah tinha que pagar aquela conta Agora já foi Não dá mais tempo Vai gerar um estresse Se tiver uma organização É bem mais difícil De gerar esse estresse Organização Definir prioridades E principalmente Ver o que a gente Consegue fazer A gente quer fazer Um monte de coisa Às vezes a gente precisa Fazer um monte de coisa Mas levando em consideração O tempo que nós temos Para fazer Essas tantas atividades No dia A gente precisa avaliar O que é que eu posso fazer Porque tem tempo Tem que ter tempo Para dormir Tem que ter tempo Para comer Tem o tempo de trabalho O que é que eu posso fazer E vai fazendo aquilo Que é prioridade Aquilo que é prioridade O que é prioridade hoje O que é que eu posso deixar Para amanhã ou depois Exatamente E aí numa organização Acredito que isso seja possível Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Eu Por atender a equipe Do programa da Tamires E levando sempre Mais informações Para vocês Muito obrigada mesmo Muito obrigada Eu falo em nome De todos os profissionais Da saúde mental Nós precisamos De espaços como esse Para as pessoas Tirarem suas dúvidas E a gente Enfraquecendo Cada vez mais Um tabu Em relação à saúde mental Muito obrigada Verdade Falou tudo Eu volto A qualquer momento Às vezes Essas pessoas Ó pessoal O que eu vou falar Para elas é o seguinte Entre no nosso canal Lá no Youtube Dê um joinha Inscreva-se A matéria Que eu fiz com ela Estará lá no Youtube E se você acha Que você deve fazer Alguma pergunta Se você ficou em dúvida A respeito De algum assunto Aqui abordado Deixe lá a sua pergunta Eu procuro A Jéssica Maiara E ela estará respondendo Vai tirando as dúvidas Do pessoal Tudo bem Combinado Obrigada Hoje eu quero Passar para vocês A promoção Que está acontecendo Aqui na Casa Amados As blusas De malha Blusas de verão Agora você vai Comprar Com 20% De desconto À vista Ou 10% À prazo Nós temos As blusas De malha Com manga Nós temos As blusas Em malha Também Sem manga São blusas Com aquela malha Fresquinha As malhas Fluite Ou também No fio de algodão Também colocamos Na promoção Os vestidos Os vestidos De malha Que você também Vai escolher Com a sua numeração São vestidos Que entraram Na promoção Também Com 20% De desconto À vista Ou 10% De desconto No prazo Aproveite E venha conferir As nossas promoções De verão Aqui da Casa Amados Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Então vamos conversar Com a Diana Já estava com saudades dela Acho que fazia um ano E pouquinho Que a gente não se via Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Tamir Saudade também Do nosso bate-papo Linda como sempre Obrigada Você que está linda Sempre Sempre se cuidando A Clínica Espírita Cuida bem dela Cuida A gente tem que se permitir É verdade Até um dia Eu fui na clínica Com o Jacques Pacheco Fizemos uma matéria Com você Isso mesmo Hoje ele está em grandes centros Está longe Nossa, ele é demais Merece Está lá na Paulista Fazendo o maior sucesso Menina A gente ainda mantém Um contato Ai, que bom Que bom Qualquer dia Nós vamos para São Paulo Vamos lá ver Quem sabe levar a Inspire Lá para São Paulo Por que não, né? Por que não? Temos que pensar grande sempre Isso mesmo Isso mesmo Vamos falar da Inspire Então você não está mais aqui Você estava Na Rua Pará No espaço Elina Cardoso Você saiu dali Agora você está com o teu espaço Isso Agora o espaço da Inspire É o que a gente quer, né? Evoluir, crescer Você tem tudo para isso Jovem Tem muito o que fazer ainda Tem Vamos falar da Inspire Da Clínica Inspire Onde estamos hoje? Olha, hoje nós estamos Ainda que pertinho de você Aqui na Avenida Londrina Em frente a Coppel Bem pertinho Nossa, bem pertinho Do lado da Academia Impérios Então assim A gente já falou assim Já é proposital Vai lá Se cuida na Academia E já vai ali para a Clínica Para dar o gran finale, né? Exatamente Dar aquela modelada no corpo Diminuir celulite Gordurinha localizada Tudo isso tem na clínica? Tudo isso tem Tem muita coisa Inspire Também Como a gente mudou Então lá a gente dispõe De mais salas, né? Então são três salas lá De atendimento Uma mais para relaxamento Voltada para essa coisa Que foi quando a Inspire começou Foi com isso, né? Desse relaxamento De levar o relaxamento Também nas empresas Então nós temos a Inspire Delivery ainda Que foi o projeto inicial Que é fazer o atendimento domiciliar Que é fazer atendimento Para colaboradores Para grandes empresas Que são os 15 minutos Para relaxar Então nós temos todo esse Esse, né? Arsenal de tratamentos Para relaxamento E temos os tratamentos Agora para gordura localizada Celulite Flacidez Limpeza de pele Todos os tratamentos faciais Também Corporais E agora a minha parte Que daí é de biomedicina estética Com harmonização facial Então a minha salinha lá Está quase pronta Ainda estamos assim Igual eu te falei Numa correria danada Mas está tudo chegando fresquinho Ficando bem bonito Um espaço bem gostoso Aconchegante Para acolher nossos clientes Que a gente tanto ama E adora estar com eles Conversar São amigos, né? Na verdade Tudo funciona com nossos amigos Nossos clientes É verdade Tudo assim tem um bom funcionamento E isso é bom A clínica já está em funcionamento Ou não? Já Já estamos em funcionamento Já avisamos os clientes Cada dia que vocês chegarem É um flash Vai ter alguma coisa nova Porque Como está ainda montando Falta ali uma parte Da sala de espera Ainda falta uma parte Ali da recepção Mas as duas salas Da Jéssica Da Júlia E eu Às vezes atendo ali com elas Já está prontinha Funcionando Elas já estão Estão lá atendendo agora Inclusive Já estão atendendo as clientes Que bom Vai ter manicure, pedicure Não Não Hoje eu estou perguntando Para as mulheres Estarem sabendo É Lá vai ser voltado mesmo Para essa parte estética Corporal Facial Temos tratamento capilar também Que é um Que ótimo É muito interessante Assim Para queda Tratamento mesmo, né? Para quem tem queda Alopecia androgenética Nós temos vários clientes Que sofrem, né? Com essa Esse mal Que está sendo assim Cada vez mais falado Tanto entre mulheres Tudo, né? Estresse, alimentação Essa correria louca da gente, né? Daí se alimenta mal E tudo o corpo sente, né? A gente sempre fala Lá na Inspire A gente tenta sempre assim O máximo tratar o cliente Por mais que ele vai fazer um butox A gente trata esse cliente Como um todo Porque às vezes Não é só aquela ruguinha Que está incomodando Tem algo ali dentro Que tem que olhar mais profundo Às vezes, né? É um relaxamento Que está precisando É um momentinho Para dar uma acalmada Para se olhar Uma relaxada Né? Porque às vezes a mulher Chega lá naquela loucura Ai, eu quero essa ruga Está me incomodando Mas a gente fala Mas como que você está? Como que está o seu dia a dia? Ai, uma correria Eu não tenho tempo Para academia Eu não tenho tempo Para me alimentar bem Então assim Só um botox Não vai resolver, né? Todas as queixas dela Então para a gente ter Uma pele saudável É um tratamento E também o nosso interior A gente sempre cuida muito Assim Como que está o seu interior? Aquele momento Para a mulher O homem Quem vai lá A gente sempre fala assim Tem um momento Para você se olhar Se conectar com você mesmo Que a gente vai andando Na vida Na loucura Liga lá O... Né? No automático No automático E esquece, né? Esquece Com o tal motor Né? Verdade Uma vez eu entrevistei A Dersi Gonçalves Já falecida, né? E ela falou algo Para mim Que eu levo Para a minha vida Ela falava Ela falava assim Nós temos que cuidar De dentro Para fora Não de fora Para dentro Exatamente O resultado Vem de dentro Para fora Para fora É Tanto que é nítido, né? Assim Eu trabalho com a estética Mais de 15 anos E muito voltada Sempre para a parte facial Né? Para rugas Rejuvenescimento Mas até a Inspire Foi uma inspiração Porque Eu via muitas mulheres Que iam lá Às vezes Para tratar a pele Faziam procedimentos longos Peelings E vários tratamentos Para melhorar Né? Aparelhos Juta Última tecnologia Mas o aspecto Delas Era aquele aspecto Sabe? De cansaço Às vezes Deitava ali Começava Nossa Tô com uma dor No meu corpo Eu não parei um minuto Então faltava aquele Olhar para ela Sabe? De se permitir Igual a gente comentou Ah, a gente se cuida Tem que se cuidar Hoje Todos nós vamos viver Muito mais É verdade Não é como antigamente Eu falo assim Tem cliente minha Que vai lá Com 70 anos Elas são jovens Elas estão viajando Elas pegam o carro Vão viajar Então assim Cuidam da pele Cuidam do corpo Como se tivesse 40 30 Então não tem mais isso Da idade Te pausar De você se cuidar Muito pelo contrário Eu tenho minha avó Ela vai lá se cuidar Ela tem 83 anos E ela quer fazer Treinamento pro cabelo Ela quer fazer no rosto Essa ruguinha O que você pode fazer Porque ela quer Estar se sentindo bem Ela fala Filha Eu quero me cuidar Pra mim Eu quero Saber que eu estou cuidando De mim Chegar à frente Do espelho E falar assim Estou bem Estou bonita pra unidade Não é pra ninguém Isso é pra gente Pra mim Pra mim Pra você E é verdade Porque muitas vezes Eu falo assim Nossa eu envelheci tão rápido É que você esqueceu Não se percebeu É como você falou Ela não se percebeu Ela envelheceu rápido Porque o estresse A raiva O ódio E outras coisas mais Olha Te envelhece rapidinho Envelhece Sim Tanto que Pessoas que Dependendo do que a pessoa passa Fala Nossa parece que você envelheceu 10 anos em um ano Né Dependendo o que que é Ali Ou a pessoa não soube lidar Com aquela situação Não procurou uma ajuda Então parece que aquilo acelera Porque aquilo que a gente falou É de dentro pra fora Né Então Primeira coisa É a gente Né Eu sempre Eu sou muito assim Do lado espiritual Então pra mim Eu também Sempre Deus tem que estar Em primeiro lugar Se eu não tenho aquela conexão Com Deus Se eu não estou legal Nessa parte Eu vejo que eu começo Ficar muito tensa Muito nervosa Muito agitada E daí quando eu me volto Ali pra Deus Pra Deus Né Pros encontros Que eu já faço Aí parece que eu me reencontro Aí eu vou mais tranquila E é verdade Porque muitas mulheres Fãs assim Nossa É sempre triste Né E as vezes você vai Num lugar assim Como na Espírito Por exemplo Vai lá aplicar Uma toxina botulínica Já vai dar uma Né Um up no rosto Sim Você vai perceber Que você vai ficar bonita Se você fizer algo mais Exatamente Né Já vai Tem algum pacote Sempre Temos Nossa Você tem que lançar Os pacotes Todo mundo gosta Dos pacotes Dos pacotes Né O nosso até Já pensando Né O quanto essa mulher Tem que se cuidar A mulher não vai saber Chegar lá e falar Eu quero isso Isso e isso É o profissional Que vai falar pra ela Olha O indicado pra você Então sou eu que falo isso Pro meu cliente Pra minha paciente Diante disso O que a gente coloca Um tratamento anual Porque daí sim Cada estação do ano Exige um tratamento Diferenciado Né Então a gente já Promove pra essa paciente Um cuidado anual Que ela pode Parcelar Tudo que ela quer fazer E manter aquela pele Sempre mais saudável Mais bonita Ao invés de você Passar o ano E ir piorando Né Porque a gente vai Piorando A gente vai perdendo colágeno Elastina Vai envelhecendo Né Como diz uma amiga minha A gente vai degradando Vai degradando Exatamente Então cuidando Você sempre vai conseguir Dar um passo a frente Voltar um pouco melhor Né E daí tem diversos tratamentos Né Hoje tem Tem muitos Então tem tratamentos invasivos Que são os bioestimuladores De colágeno Que eu sou assim Apaixonada Eu falo que toda mulher Tinha que entrar numa banheira De bioestimulador de colágeno Porque realmente é algo Eu não gosto de nada Que fique assim Desarmônico Então realmente eu gosto Da harmonia Né Algo que então Ah o que que a Tamiris Perdeu ao longo do tempo Ah então vamos recuperar isso O primeiro é o colágeno Colágeno É estimular a colágeno É firmar essa pele Reposicionar esse tecido Né É devolver vida Né Brilho pra essa pele Pra que depois a gente comece Ah agora Ah então vamos dar uma preenchidinha aqui Porque aqui ainda faltou um pouquinho Ainda tá precisando dar uma preenchida Ah vamos dar só um volumezinho no lábio Porque realmente tá enrugadinho Perdeu o volume Então a gente precisa Né Projetar esse lábio um pouquinho Pra ele ter mais volume Pra ficar um lábio mais bonito Uma face mais harmoniosa Então devagar a gente vai dando passos Pra que essa mulher se sinta Cada vez mais bonita Mas sem perder a identidade Sem ela se olhar no espelho E falar assim Nossa Né Cadê Cadê Outra mulher Né Outra mulher Hoje estou E é ruim Elas falam Não é o meu Não é o meu perfil E talvez é o medo de muitas O medo de muitas De fazer um lábio por exemplo Ficar com o bocão Ficar com o bocão Exatamente Ou chegar no ambiente de trabalho E se deparar com todo mundo Perguntando Né O que que você fez O que que Então assim As minhas clientes Geralmente assim A percepção De quem vê elas Depois dos procedimentos Olha Nossa Você está mais bonita Nossa Para se rejuvenescer O que que você está fazendo E elas não são de falar não Falam assim Ah não Eu estou só me cuidando mais E tal Elas não são de ficar Abrindo o jogo não Sabe Mas elas querem o que Essa beleza natural E melhorando naturalmente Sem nada de Né Um dia está de um jeito E no outro dia Virou Outra pessoa Você sabe Adriana Que eu Se isso chegar para mim E falar assim Tamir Você está diferente Você está mais bonita Você está mais jovem Eu falo Quem tratou Quem cuidou Isso é muito gostoso Sabia Sim Porque você está feliz Com o procedimento Que foi feito Mas você também Tem que falar Quem te deixou assim Feliz e bem É Por que não Mas é que ainda tem Eu até entendo Assim algumas Elas tem uma certa Tem umas que vão e falam assim Nossa Meu marido não pode saber Porque tem isso Desse preconceito também De achar que Eles não sabem Então sabe Vou aplicar uma toxina botulínica Botox Eles já ouviram falar Tanta coisa Então eles acham Que é tudo a mesma coisa É preenchedor Botox Bioestimulador O que que faz na verdade Eles não sabem Então assim Eles só falam Ah não Essas coisas mudam Vai mudar a tua fisionomia Então elas fazem E elas nem falam Que fazem E aí eles vão percebendo Que está mais bonita E tal Ah não Estou usando um creme Estou fazendo uns pinings E está creme milagroso E está tudo bem Estão se achando lindas Estão fazendo o que querem Mas por medo Às vezes Desse marido Falar não Não quero que faça Porque vai mudar muito Então elas meio que ficam Um pouco mais Ali Sabe São mais recatadas Assim Não querem ficar E tem aquelas que gostam Já sai Ah eu ali o fiz E tal E já sai É o perfil É o perfil De cada paciente De cada pessoa E aí tem crenças Também De como essa mulher era O que ela ouviu Dessa mãe Desse pai Que se cuidar É frescura Eu fiz a minha faculdade Foi a primeira A primeira turma De estética Aqui da Unipar Que eu fiz estética Então foi a primeira Fiz estética Agora terminei Biomedicina E a especialização E quando a gente Fazia estética Nossa Era Dezoito anos atrás Quando eu comecei a fazer Era muito assim Futilidade Então assim Nossa Pra que fazer isso Então era uma coisa assim Totalmente de madame Era uma coisa que Não imagina Pra que isso E hoje a gente já Não vê Dessa forma Hoje é uma necessidade Mesmo Que nem eu falo Para as minhas pacientes Antigamente Uma mulher de cinquenta Eu lembro da minha avó Com cinquenta anos Ela faleceu cedo Já com sessenta anos Por um acidente Mas ela com cinquenta anos Ela Eu chegava na casa dela Ela tava Assando o pãozinho E assim Fazendo crochê Cabelinho branco Curtinho Então assim Lindo maravilhoso Lindo maravilhoso Mas assim Vovó Sabe Vózinha E hoje uma mulher de cinquenta Ninguém fala Que tem cinquenta né É uma Mulher de trinta Quarenta Porque elas estão Então Se se aposenta Já arruma outra coisa Pra fazer E vão viajar Outras estão estudando Fazendo faculdade Mulheres empoderadas Sim Né Mulheres que não querem parar Que querem Ter várias experiências Querem né E querem tá bem Né Querem tá bem Querem se olhar no espelho E falar ó Independente do que alguém Vai falar Se tá bom Se não tá Eu quero me olhar Eu quero me olhar E falar Não Tá legal Tô gostando É aquele negócio Se aposentar Não vai fazer nada Se não Tô me sentindo Uma inútil Tem que fazer alguma coisa E é verdade Gente eu vou pro comercial E eu volto já já com a Adriana Já te falta do nosso comercial Estamos aí com a Adriana Del Mônico Ela que é da clínica Spire Ela que é biomédica esteta Adriana Eu acho que os homens Tem um pouco de receio Que a esposa faça alguma coisa E acha que tá bom Por tantas coisas erradas Que a gente já viu né Sim Pode ser né A mulher que vai fazer um lábio Fica com aquele bocão exagerado É o exagero né Igual a gente comentou Da desarmonia Né Então assim É o meu perfil Tanto o meu mesmo Pessoal Igual eu já fiz Preenchedor Bioestimulador Fio de PDO Mas eu mantenho a minha naturalidade Então assim né Botox Sempre faço Mas Sempre é natural Nada além Do que né Acho que o natural Sempre é o melhor É repor o que você perde Porque a gente perde né Igual eu tô com Vou fazer 38 anos Então a gente já perde Já perdi aí Né Massa magra Já perdi colágeno Até perca óssea Então a gente tem que começar E reposicionando esse tecido De uma forma natural Uma forma que você vai estar Estimulando ali o colágeno E fazendo com que o seu corpo Vá trabalhando Pra que você melhore Cada vez mais Mas é verdade E é isso que elas buscam né Porque os pacientes São a nossa cara também né Então assim A maioria dos meus pacientes Elas vêm com essa Com essa Fala Adriana Meu Deus Olha eu vim Porque eu sei que você É natural Não vai me deixar Né Com bocão Com bofechão Não vai se aprofundar muito Na situação Eu quero uma coisa natural E tal Falei não Tranquilo E elas saem assim Maravilhadas Porque gostam né É só repor mesmo Aquilo que se perdeu E tratar né É importante a gente Tratar sempre da pele É verdade Agora também tem Tem um negócio né Eu por exemplo Eu vou lá começar A fazer um tratamento Estético com Adriana Eu vou uma vez só E depois paro Isso Esse é o mal Esse que é o mal né É principalmente o Botox Como assim Muitas pessoas Não sabem até Mas o que o Botox Realmente faz Tem pessoa que fala Ah eu quero fazer Botox No lábio E não tem nada a ver Igual o Botox A gente faz Para ele paralisar Aquela musculatura Para ele relaxar E o que você acha disso De toxina botulínica Em volta da boca É então Eu não aplico Paralisa tudo Eu não aplico Eu não gosto da sensação Eu né Eu estou falando por mim Eu não gosto Isso eu também não Mas tem pessoas que gostam Agora eu nem aplico Eu não gosto E nem dá risada É eu não gosto Porque fica aquela questão Do artificial né Vai chupar alguma coisa Ali com um canudinho Então assim É né Tem outros tratamentos Fios de PDO Que a gente pode fazer Ali naquela região Peelings Microagulhamento Que dá para a gente fazer Um estímulo de colágeno né Então assim Até o preenchimento né Se a gente consegue Fazer um preenchimento Ali principalmente aqui Em têmpora Que é onde a maior Sustentação da nossa face A gente já melhora Toda a situação Ali do rosto né Então sempre que eu vou começar Uma harmonização É em têmpora Para causar Essa primeira Sustentação Dessa pele Que na verdade É reposicionar A sua pele Isso Caiu Você vai levantar de novo Vai pôr ela no lugar Isso E não é E né Às vezes as pessoas falam Ai por exemplo Uma coisa que é muito comum É o bigode chinês Então assim Ai nossa Isso daqui está me incomodando Então na cabeça da pessoa Que realmente né Não entende Chega lá Ela quer resolver o problema dela Então fala assim Ah eu quero né Preencher aqui Porque E não é só isso Muitas pessoas Que vem preencher Só essa região O que que acontece O problema não é Só o vinco O problema é Toda essa estrutura Que caiu por cima desse vinco Porque na verdade Se você reposicionar Bem tuas bochechas Já vai melhorar Já vai melhorar muito Exatamente E daí se você fica só preenchendo Preenchendo Antes de tratar a causa Que é esse Né Ou a pele Que realmente teve essa Essa queda É Você deixa aquele Aquela É artificial Né Porque daí você vai preenchendo E daí está muito fundo Até você preencher tudo Às vezes vai duas Até três Pessoas que usam até Seringas E fica uma coisa artificial Aqueles rostos né Teve a Madonna agora Né Teve toda a polêmica Do rosto dela Né Que ela foi receber o prêmio Tava com aquele rosto Todo desarmônico Né Provavelmente O que que foi Algo em excesso Né Realmente preenchedor Em excesso Que desharmonizou O rosto dela E daí sim Fica muito melhor A pessoa ter um pouquinho De ruga Mas a pele está firminha Tecido reposicionado Mas natural Do que a pessoa Querer tirar tudo Né De toda a ruga E às vezes de uma vez só E Né Muito drasticamente Mudar totalmente A fisionomia Né É isso Verdade Eu acho que o mais polêmico Foi a Grete Né Ela sofreu muitas críticas Demais Agora que ela conseguiu Que ela melhorou Com a harmonização Né Ela foi para um médico Em Curitiba Eu acho Né Isso Antigamente Né Igual ela Ela aplicou mesmo Eram aqueles produtos Que não eram degradados Né Com o tempo Hoje Todo bioestimulador Com o tempo O corpo absorve Né O ácido talurônico O preenchedor Com o tempo Então ele tem uma duração No teu corpo Ali de 12 a 15 Uns até 18 meses Depois ele some Então E depois também A gente vai envelhecendo Vai envelhecendo Mas igual No caso Quando você aplica Um produto Né E ele não O corpo não absorve Vamos supor Igual a Grete Ela colocou a bochecha Né Fez um preenchedor Aqui Na bochecha Só que essa bochecha Foi caindo com o tempo E o corpo não absorve Esse produto Ele continua ali Ela ficou com o rosto Bem quadrado A pele caiu Né Automaticamente Esse preenchedor Também foi caindo Foi se deslocando Né E daí sim É o que causa Uma desarmonia Na face E assim O médico foi Muito bom Em conseguir Assim Melhorar Né A aparência dela Que do jeito que tava Né Melhorou bastante A aparência dela É verdade Porque geralmente O Ela faz Como profissional O outro não quer Ficar consertando Né Porque nem sabe O que foi injetado No rosto E até o produto Né É o produto que ele usou Pra deixar ela Melhor Né Melhor Ou pior Então tem que cuidar Com que profissional Você estará fazendo A sua harmonização Você está com o teu rosto Bem harmônico Aliás Você está toda linda Você por exemplo Quem cuida de você? Eu e as minhas amigas Biomédicas A gente se junta Uma cuida da outra Isso que é gostoso É É É cada uma oferecendo O seu serviço Pra amiga Isso A gente se junta Teve vezes Até da gente fazer Lá na clínica Falou Vamos fazer o dia Da beleza E juntou assim Cinco biomédicas E uma foi aplicando Boca na outra Botox na outra Foi uma delícia Isso é gostoso É Foi muito bom Porque é bom passar Por todos esses procedimentos A gente tem que sentir Porque você sabe O que você está sentindo O que a tua cliente A tua paciente vai sentir Com certeza Não Tudo que eu faço Também eles Eu gosto de passar por mim antes Porque eu só aplico no outro Aquilo que pra mim serviu Que pra mim foi bom Que pra mim Que te deu um bom resultado Ah eu vi um resultado legal Ah não foi tão dolorido Isso daqui Olha se fizer assim Assim eu senti menos Então eu gosto de Até aparelho Aparelho Quando veio LED De depilação Falei não Eu quero ser a primeira A experimentar em mim Como que é Como que eu sinto Dói não dói Né Pra ter essa percepção E passar Olha Né Eu sei falar pro meu paciente Olha assim Assim Assado Explica um pouquinho Respeito disso Que pra mim é uma nova LED Do LED O LED é uma depilação A LED Ao invés de ser laser É a LED Por que? Ele causa menos dor Do que o laser Né A maioria das nossas Pacientes Porque o laser queima O laser queima O LED também vai queimar Ali no bulbo Né Então você tem o pelo lá Tem que ser escuro Tem que ser um pelo preto Então esse pelo a gente pede Pra elas passarem a gilete Né Um dia antes E daí a gente faz a aplicação Do LED Porque ele vai aparecer Porque ele vai lá E capta esse pelo Que tá ali pretinho E ele queima esse pelo Aí é onde ele vai ficando Mais fraco Então assim É uma depilação definitiva? É Definitiva Na realidade Nenhuma depilação é definitiva Não? Né Eles usam definitiva Até pra vender o aparelho Pra vender Mas assim Por exemplo Você fez uma depilação Às vezes em cima Então a gente sempre Conversa muito com os pacientes Em relação a isso Porque Tem muita coisa Que aumentam demais E não é tudo aquilo Né Então o LED Ele praticamente Tira todos os seus pelos Mas por exemplo Se você tiver uma alteração hormonal Ele pode voltar Ah Você começou a ter queda No cabelo E você tá tomando Um aminoácido Vitaminas Pra crescer o teu cabelo Vai voltar A ter pelo no corpo Entendeu? Então assim Tem vários fatores Que podem ocasionar Esse pelo Então tem uma manutenção Fez? Ah Fez lá Três sessões Né Uma vez por mês só Três sessões Ah Agora vamos dar uma pausa Uns dois meses Até esse pelo voltar O que não caiu ainda O que não morreu ainda Ele não encrava? Não encrava Não É uma beleza Eu falo que é vida É vida Porque Nossa Eu mesmo tô sem Você esquece De depilar Parece de meia fina Como dizem Não raspa Não raspa mais Assim Sei lá Cada dois meses Tem um ou outro pelinho Você vai lá e Né E vai fazendo as manutenções E não é tão dolorido Né A maioria das nossas pacientes Igual eu tava comentando É isso Ela fala assim Olha Se for laser Eu não vou Porque dói muito Eu nunca fiz com laser Você nunca fez? Então Eu nunca fiz Eu falo Eu não posso falar Gente Eu falo que eu não sou peluda Eu sou pelada Eu tenho É Meus pelos são bem fininhos Ah Mas que bom E bem pouquinho Ah Isso é ótimo né Porque tem Tem muitas pacientes Tem muito Elas sofrem Eu tenho amigas Nossa E daí faz Aquela depilação com cera E encrava Um monte Causa flacidez Causa flacidez Alergia Ela vai tirar o encravadinho Já faz uma feridinha Ferida Mancha a pele Mancha a pele Não E com LED Nossa Ele é ótimo Ele é ótimo A gente traz o aparelho Uma vez por mês Na Inspire É um dia assim Uma loucura Porque daí é um atrás do outro Porque é só naquele dia o aparelho Mas os clientes amam Porque o resultado é magnífico E não dói Uma coisa que dói muito pouquinho Eu falo assim Relativamente Muito menos Do que uma depilação com cera Eu mesmo Quando eu depilava com cera Eu sofria demais E com LED Nossa Eu falo que é o É fichinha Não sinto praticamente nada E os homens aderem muito Os homens aderem muito Eles não querem mais pelo Vocês atendem os homens também? Atendemos os homens também Homens Vocês vaidosos Barba Eles sofrem muito Meu marido mesmo Foi um que fez Ele falou Nossa Isso é outra vida Porque ele Trabalha no banco Ele tem que todo dia Estar com a Né Com a barba Parada e tal E aqui ficava muito Vermelho Irritável Da alergia Da alergia E com LED Hoje ele já não mexe mais Ele ficou só o desenho Que novidade boa É muito bom Olha só Espírito é novidade É Vale a pena mesmo procurar Vai Agora Isso é só para as pernas Virilho Axilas também Axilas Homens fazem muito no peitoral também Costas Né Porque eles não querem Aquele monte De pelo nas costas Eles fazem também É Isso que é Isso que é muito difícil O homem que tem bastante pelo Nas costas Por motivo De transpirar Transpiração Transpiração Sim E eles não gostam mais Né Eles falam que é o O homem Tony Ramos Né Que o Tony Ramos É Nossa Pelo É demais Demais Da conta Como dizem É Tanto frontal Gente Gente É muito É muito E depois que fica branco Aí não tem mais jeito Nem laser Nem LED E não deve ficar muito bonito Não pega É Não deve ficar bonito E não pega Porque daí ele só pega Ele pega pelo pigmento Então tem que estar com pelo preto Né Preto Acastanhado Ali Mas assim Muito loiro Ou branco Aí já não pega Então tem que aproveitar Enquanto os pelos estão Escurinhos ali Que daí ele O aparelho pega E vai Nossa Diminui Muito Muito E muitos casos Assim Não Não tem mais nada Aí só vai fazendo Umas manutenções Vocês fazem drenagem Também? Sim Gente Sabe uma das coisas Que eu gosto muito É drenagem linfática Sim Gente Te deixa leve Te deixa gostosa Sim E precisa né Tudo Tudo te deixa bem Tudo Mas tem situações Você ser cuidada Né É muito bom Né É muito bom A gente ser cuidada Até hoje Eu tava né Conversando com uma outra paciente Eu falei assim Nossa Quando a Inspire começou Foi assim Atendendo empresas E eu lembro que a gente foi numa empresa E ela A dona da empresa Deu Quick Massage Que é aquela na cadeirinha Que faz 15 minutos de massagem A profissional faz E a gente faz todo assim Um cenário Coloca o foninho de ouvido Com musiquinha relaxante Sabe Um cheirinho Enfim E toda aquela Né A profissional faz toda aquela massagem O ambiente fica bem preparado Relaxante Pra você E no ambiente de trabalho E daí eu lembro que uma Ela era crente Assim Ela tava de sainha Ela falou Ai não Não vou fazer não E daí as meninas foram Não Pode vir A gente ajuda A sentar aqui Não vai ter problema E ela fez Eu lembro quando eu cheguei Pra tá recolhendo as coisas Junto com as profissionais Tudo E ela tava chorando Com a profissional Eu falei Meu Deus do céu Será que aconteceu alguma coisa Né E daí eu falei Nossa Tudo bem Aconteceu alguma coisa Ela falou Não menina E ela chorava Emocionada De felicidade Que ela falou assim Olha Nunca ninguém cuidou de mim Aí ela começou a falar Que ela tinha muitas dores E que ela cuidava do pai E o pai era acamado Então assim Ela trabalhava o dia todo Né Como costureira E chegava em casa Ela ia limpar a casa Cuidar do pai Então assim Uma vida bem pesada Né E ela falou Meu Deus Nossa Nossa Ela agradeceu tanto A chefe dela Né A empresa em si Porque ela falou Meu Deus Olha Só ela pra fazer isso pra mim E foram 15 minutos 15 minutos Né Mas ela se sentiu cuidada Pra devolver a felicidade Pra uma pessoa 15 minutos É muito gratificante Às vezes caiu 60 anos 50, 60 anos E em 15 minutos Resolve É Às vezes O interior de uma pessoa É E a drenagem é a mesma coisa Né Daí é uma hora ali Que você fica E a profissional Né Assim A Inspira A gente sempre foca muito nisso A gente tem vários treinamentos Com as profissionais Né Então são profissionais assim Muito dedicados Eu falo que não são Mas nem A nossa equipe É tudo É parceria mesmo Sabe Porque elas são muito dedicadas A Jéssica e a Júlia E são excelentes profissionais E tem muito lado humanizado Né Então esse é o nosso perfil Essa É humanização mesmo No atendimento Então se a pessoa tá bem Se tá com frio Se não tá Sempre Ai vamos finalizar Com uma massaginha relaxante Pra ela né Se sentir melhor Um aroma Apaga as luzes Se você não quer acende Enfim Deixa o cliente assim Mais à vontade Pra que ele possa Fazer daquele momento Realmente uma Né Uma reconexão Não se esquecer um pouco Do dia a dia E sair mais leve A drenagem Ela já sai Vai direto pro banheiro Já né Nossa já tô Sem você ter vontade De deixar xixi É Já elimina E depois outra Com o calor Você fica mais inchada No final do dia Fica De tarde você já pode Observar Levanta de um jeito E anoitece de outro E se tem uma dica Tamir Que eu deixo pras mulheres Evitar o uso de calça jeans Calça jeans Ela é terrível Pra inchaço Pra varizes Varicoses Eu lembro uma vez Eu uso bastante Então A primeira pós-graduação Que eu fiz Há muitos anos atrás Que um médico Ele falou Falou Gente Olha Se tivesse uma coisa Que eu pudesse proibir Era de mulher Usar calça jeans Porque quando a gente senta Automaticamente A gente já Trava aqui A nossa ingnal Que a gente tem Todos os gangros Tudo A calça jeans Ela trava ainda mais Ela fecha aquilo Então Muitas vezes Aquela barriga saliente No final do dia Né Você rela Você sente Que tá inchada É porque a calça jeans Comprimiu toda aquela região Então não teve uma drenagem Não teve como O líquido ali Intersticial Tá passando ali Então é onde Ela vai se sentir inchada Aquele peso nas pernas Né A perna cansada Então tentar sempre Usar uma calça Mais larguinha Sabe Mais confortável Mais confortável Saia Vestido Né Tudo que Consegue deixar Deixar o teu corpo livre É Deixar o corpo livre Exatamente Bom Nosso tempo acabou Amei te receber aqui Já estava com saudade De você Quando eu vi que a Espírit Estava em novo endereço Tudo novo Né Eu falei assim Ah vou convidar a Adriana Então pra vir Que delícia Adriana Eu vou deixar você à vontade Pra você deixar aquele recadinho Então Para seus clientes E para quem não é cliente Fazer uma visita na Espírit Tá jóia Obrigada Primeiro agradecer você Também Sempre é um prazer Sentindo um ambiente Que vai ser bem acolhido Que nós vamos te ouvir Pra saber qual realmente É a sua queixa O que você quer melhorar E se tem algo a mais ali Que tá Que tá faltando Né E vamos ter muitas novidades Estão vindo novas profissionais Nós vamos receber essa semana Até quinta-feira Uma profissional de Curitiba Que ela faz uns tratamentos Ainda é uma novidade Mas a gente vai tá Fiquem de olho no Instagram Da Inspire Que é Inspire Spa e Estética Avançada Que a gente vai tá Falando lá O que que ela vai tá fazendo E é um tratamento assim Bem diferenciado Que ela atende em Curitiba E ela vai tá vindo pra cá Trazendo essa novidade Nossa que bom Bem legal Que Jesus te abençoe e sucesso Amém Obrigada